Olá pessoal, eu estou aqui com meu notebook, ele está apresentando um probleminha, que é esse probleminha, então aqui, Critical Process de Edge, ele começou a reparar o disco aí, reparando o ETA, e acabou nessa tela, então pessoal, a gente vai tentar reparar essa falha aí do Windows, utilizando aí os comandos que a Microsoft fornece no site, ele vai entrar nessa janelinha de preparando o reparo automático, mas lembrando que as opções que eu vou fornecer é só para você aí que não conseguiu recuperar a partir da recuperação do reparo de inicialização, nem com o ponto de restauração, eu não quero eliminar os programas que estão instalados nele, então a gente vai tentar reparar, então vim aí trazer uma dica bacana para você, vim trazer então vários comandos de reparação, porque criticar o Process de Edge, ele pode ter vários fatores que podem combinar para essa falha, beleza? Vamos vir aqui em, então, opções avançadas, vamos vir nessa opção solução de problemas, e aqui vamos vir em opções avançadas novamente, você vai vir nessa opção aqui pessoal, prompt comando, depois que você tentou fazer de tudo e não conseguiu recuperar o seu Windows, a sua instalação, a gente vai tentar os comandos, e se você não conseguir recuperar pelos comandos, aí você vai ter que retroceder, vai perder os programas, mas não vai perder os arquivos tranquilo, o primeiro comando então, é que a gente vai digitar aqui pessoal, vai ser o BCDdit, BCDdit, vai aparecer aí na tela para você, o comandinho, eu vou também deixar disponível para download, então pessoal, vai aparecer, você vai precisar digitar o comando, eu deixei ele num zoom aí, ele tá meio grande o zoom, tá diminuindo um pouco, então o comando que você vai digitar vai ser BCDdit, Delete Value, é, daí entre chaves, isso aí, digitar default, e depois num proc, vai dar um enter, se ele tiver alguma falha aqui, ele vai deletar, é, então ele encontrou com esse primeiro comando que eu digitei, ele encontrou a operação foi concluída com êxito, beleza, se no teu caso tiver, é, algum erro, ele vai, então, deletar, se no teu caso não for esse comando, não vai, é, não vai aparecer nada, não vai ter nada para deletar, agora a gente vai dar um outro comando aqui pessoal, que vai ser o BCDdit, Delete, Value, Chaves, Default, Chaves, fecha chaves novamente, espaço, true, truncate memória, beleza, e vai dar um enter, aqui ele já apareceu, então, erro ao tentar excluir o elemento de dados especificados, elemento não encontrado, então, o primeiro comando que eu acabei dando aqui, a operação foi concluída com êxito, o que que a gente vai fazer agora, a gente vai... ainda continua dando o mesmo erro pessoal, como vocês puderam ver, mesmo depois de a gente ter dado, é, alguns comandos aqui, desculpa pela imagem aí, que eu tô gravando a tela do notebook, e... e como a gente tá gravando com o aparelho aí, não fica muito bom, né, a gente dando um zoom, agora a gente vai voltar lá então pessoal, vamos voltar aqui, opções avançadas novamente, soluções e problemas, opções avançadas e prompt de comando, aqui a gente vai digitar o próximo comando, vamos descer um pouco, próximo comando que vai ser... sfc barra scan null, então esse é outro comando que a microsoft fornece, sfc barra scan null, e vai dar um enter, ele vai fazer verificação do sistema, então a mensagem que apareceu ali pra mim, a proteção de recursos do Windows não pode executar a operação solicitada, vamos sair então pessoal, do prompt de comando, voltar então, soluções e problemas, opções avançadas, vamos retornar ao prompt de comando e vamos digitar outra linha de comando aqui que a microsoft nos forneceu, chk dsk barra r barra f x e a gente vai dar dois pontos, agora a gente vai dar enter, então pessoal, tentei mais outro comando, ele disse que está protegido contra gravação, agora a gente vai dar dois pontos, agora a gente vai dar dois pontos, agora a gente vai tentar mais um comando que vai aparecer na tela aí pra vocês, que é o boot, boot, scan, os, boot, hack, espaço, barra, scan, os, e vamos dar um enter, o comando aí, o comando aí ele vai, então vai começar a fazer o processo, ele pode demorar um pouco, agora a gente vai fazer o outro comando que a microsoft também manda a gente fazer, boot, boot, espaço, barra, rebuild, bcd, então, boot, hack, espaço, barra, rebuild, fix, mbr, e vamos dar um enter, a operação foi concluída com êxito, agora vamos novamente, boot, hack, espaço, barra, fix, boot, e vamos dar um enter pra ver se vai resolver o problema aí do nosso computador, como vocês puderam ver acesso negado, vamos fechar aqui então novamente, e vamos reiniciar o nosso Windows pessoal, não sei se vai resolver, a gente não quer perder os programas instalados, mas vamos lá então, depois de várias tentativas aí de vários comandos para recuperação do sistema, outras tentativas, eu tirei o HD também de reparar em outra máquina, tentei encontrar vários tipos de recuperação diferentes, mas não estava com problema na instalação em si, onde fica os programas, arquivos aí, no disco C, então ele estava com problema na partição lá de recuperação da instalação, não no disco C, mas na parte íntegra lá do sistema, que é o disco que fica oculto aí, você não consegue visualizar no gerenciador de arquivos, como era importante para mim os arquivos e os aplicativos, eu optei por instalar uma versão nova do Windows, coloquei então para instalar em cima do HD mesmo, sem formatar o HD, ele salvou uma pastinha aqui que eu vou mostrar para vocês, vamos no explorador de arquivos, esse computador, vamos navegar até o disco local C, vamos até a pastinha Windows ULD, se você colocar para formatar você vai perder todos os seus arquivos, tem que colocar para salvar em cima da instalação antiga do Windows, ele vai fazer uma instalação totalmente nova do Windows e vai salvar essa pastinha Windows.old, você vai navegar até essa pastinha, vai vir até usuários e vai clicar até o teu nome e o usuário aqui, o usuário que você utilizava, pode ser qualquer nome, o nome que você colocou, você vai clicar duas vezes rápido aqui e talvez ele demore um pouco até ter o acesso, depois ele vai abrir essas pastinhas e todos os seus arquivos, vídeos, imagens, músicas, documentos vão estar aqui, os aplicativos do desktop, da área de trabalho, o que você vai fazer? Você vai copiar todos os arquivos nas pastas do teu novo Windows, da tua nova instalação, você vai copiar tudo novamente, o que estava na área de trabalho, eu copiei na área de trabalho, o que estava na pasta de vídeos, eu copiei na pasta de vídeos e assim sucessivamente, todos os arquivos eu recuperei novamente, tranquilo? Então uma dica, perdi os aplicativos, mas eu tenho ali, é só instalar eles novamente, é que eu tinha configurações todas prontas já, de ficar chato você ter que fazer tudo novamente. Outro detalhe pessoal, que vai aparecer aí na tela para vocês, você pode restaurar o teu computador da mesma forma, você vai perder os aplicativos menos os arquivos, clicando na opção lá na parte de recuperação, vai aparecer aqui para vocês, marcado. Beleza? Apareceu que é essa opção restaurar o PC, no teu caso lá vai aparecer só para você salvar os arquivos, aqui já no computador vai aparecer para você salvar arquivos ou aplicativos, você pode restaurar por lá. Outra opção para você que não quer perder nenhum aplicativo ou nenhum arquivo, é você pegar, baixar no site lá então da Microsoft, uma nova versão do Windows, atualizada, se você roda uma versão anterior ao 1903, e pegar, gravar no pendrive, fazer um pendrive bootável ou um CD bootável e atualizar, você coloca para formatar normal lá, instalação, instalar o Windows e tal, e em vez de aparecer então reparar o computador e instalar, vai aparecer a opção atualizar a instalação. Nesse ponto você vai instalar a atualização e ele vai reparar todos os erros de disco, vai manter os arquivos e os aplicativos. Já como eu estava aqui, vamos dar uma olhada, na última versão que é o 1903, não tinha nenhuma outra opção para me atualizar, então eu tive que ir pelo processo mais longo que é perder os meus aplicativos. Vamos dar uma olhada aqui. Esse é o 1903, a última atualização, então não tinha outra atualização para me passar, eu poderia estar resolvendo todo o meu problema. Então se você fizer tudo o que a gente fez, os comandos vão funcionar, você tenta pegar, baixar uma nova versão e atualizar, tranquilo? Que ele vai reparar e você não vai perder os aplicativos. Mas se você não conseguir, você tem várias outras opções para não perder os arquivos, tranquilo? Então é isso aí pessoal, para mim não resolveu os comandos, talvez para você resolva, são várias tentativas, porque nada é concreto, nada é concreto, tem comandos que funcionam, tem comandos que não funcionam e assim sucessivamente. Então é isso aí pessoal, se para você serviu, deixa o like. Se para você, você teve que fazer o mesmo processo que eu também, deixa o like aí. Tudo aquilo pessoal, se inscrevam no canal, ativem a notificação para receber mais vídeos, compartilhem o vídeo para ajudar o canal, para você deixar o like, deixa o like, até mais, tchau, tchau.